Marina Souza Rui Barbosa Negrão, Rio de Janeiro, 30 de junho de 1995, é uma atriz, modelo, escritora e empresária brasileira. Começou a atuar profissionalmente ainda criança, e fez seu primeiro trabalho de destaque em 2004 no papel de Aninha na telenovela Começar de Novo. Posteriormente, fez dois testes e foi escalada para interpretar Sabina na novela Belíssima, ambas produzidas e transmitidas pela Rede Globo. Rui Barbosa tem extensa carreira na emissora, já tendo atuado em telenovelas como Escrito Nas Estrelas, 2010, Morde e Assopra, 2011, Amor Eterno Amor, 2012, Amor à Vida, 2013, Império, 2014, Deus Salve o Rei, 2018, entre várias outras. Sua estreia como protagonista em telenovelas foi em 2015 na trama das sete Totalmente Demais. Atuou também na série Amor Te Amo, interpretando sua primeira vilã, e na minissérie Justiça. Marina estreou no cinema em 2004 no filme Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, voltando a atuar nas telonas apenas em 2018 com os longas metragens Sequestro Relâmpago e todas as canções de amor. Ao longo de sua carreira, Marina foi laureada com diferentes prêmios por suas atuações, dentre eles Troféu Imprensa, Prêmio Jovem Brasileiro, Troféu Internet, Prêmio Contigo. De TV, Cariocas do Ano, e diversos outros. Sucesso na publicidade, a atriz é o rosto de grandes marcas, entre elas Eudora, Renault, Pantene, Colsy, Vivara, Valizer, Yves Saint Laurent de Dior. É tetraneta do jurista Rui Barbosa. Marina Souza Rui Barbosa nasceu e cresceu na Gávea, bairro da Zona Sul Carioca, em 30 de junho de 1995. É filha do fotógrafo Paulo Rui Barbosa e da artista plástica Geoconda de Souza. Filha única, é tetraneta do escritor, jurista e político baiano Rui Barbosa. Apesar de possuírem o mesmo sobrenome, o que faz com que muita gente se engane, não possui nenhum grau de parentesco com o novelista Benedito Rui Barbosa. Durante as gravações da novela Morde e a Sopra, em 2011, Marina conheceu o ator Kleber Toledo, com quem namorou por três anos, terminando o namoro em agosto de 2014. Em janeiro de 2016, assumiu o namoro com o automobilista e empresário Alexandre Negrão no dia 10 de julho de 2016, durante uma viagem realizada na Tailândia. Ficaram noivos e no dia seguinte se casaram em segredo em uma cerimônia budista, no mesmo local onde Alexandre a pediu em noivado. O casamento religioso ocorreu no dia 7 de outubro de 2017, na residência da família do marido, em Campinas no dia 12 de janeiro de 2021. Anunciou o término de seu casamento com o empresário, devido à dificuldade de conciliar suas agendas de trabalho. Marina costuma fazer um trabalho como protetora dos animais, especialmente gatos abandonados. Ela abriga os gatinhos em casa, enquanto procura pessoas que queiram adotar os animais. Em dezembro de 2013, ela participa da campanha de adoção de animais. Adotei a atriz também participa de campanhas de entidades filantrópicas como o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, IBC, Amigos da Infância com Câncer, Amica, e Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Bralé. Em novembro de 2013, Marina é a estrela da campanha pelo Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil, novembro dourado promovida pelo Instituto Ronald McDonald. Ela se transformou em uma guerreira, inspirada em grandes heroínas dos quadrinhos e dos games. Em 2014, durante a caracterização para a personagem Maria Isis em Império, Marina cortou 30 cm de seus cabelos, que foram doados para a ONG Cabelegria, que faz perucas para doentes com câncer que perderam os seus cabelos. Em 2016, ela voltaria a cortar os cabelos curtos para a caracterização da personagem Isabela em Justiça, novamente doando as madeixas cortadas para a ONG Cabelegria. Em agosto de 2018, Marina corta novamente o cabelo, encurtando os fios e adotando uma franja, para a caracterização da personagem Luz, protagonista da novela das nove e o sétimo guardião. As madeixas ruivas cortadas foram doadas para a ONG Fundação Laço Rosa, na campanha Outubro Rosa. Em 2020, foi nomeada madrinha da campanha do Instituto Luís Ameu que visa incentivar a adoção de gatos. Para isso, visitou a sede do Instituto, em São Paulo e fotografou peças publicitárias com os animais da ONG.